Agora livre sou, Cristo me libertou Agora posso cantar aquela dor que eu tinha já passou É uma nova história, ele me deu vitória Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória Não vou parar, eu vou gritar Até o mundo me escutar Não vou parar, eu vou gritar Até o mundo me escutar Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Vou descrever Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda contorno O amor não se alegra com justiça, mas se alegra com a verdade Sofre, crê, espera e suporta Que o nosso amor possa ser paciente, verdadeiro, eterno e capaz de suportar todo mundo E qualquer tipo de obstáculo, te agradecei Eu vou descrever o indescritível Não é qualquer um que tem a oportunidade de se casar duas vezes E com a mesma mulher E sinceramente, com você, meu homem, eu me casaria mil vezes, você Tudo que eu pedi ao Senhor, que diz respeito a minha esposa Ele simplesmente ignorou, sabe? Porque quando eu sonhei com a mulher, meus sonhos Ele simplesmente substituiu, meus sonhos dele Então você apareceu Está o primeiro dia que eu te vi E eu lembro como se fosse ontem O dia que eu pedi a bênção de sua família Para casar com você na casa da mamaria Em Pires do Rio, Goiás Não foi tão fácil Só tinha 15 pessoas Tanto de gente Mesmo para casar com ela Que prova de fogo Mas o Senhor é fiel Mais uma aprovação Chegou Mas acho que terminou Me disseram que tinha mais tios e família em Goiânia Para aprovar E lá vão vós mais uma vez Atrás de mais aprovações Pensei Que família grande Jesus Não acaba Mas então lembrei Quando a gente estávamos orando E eu lembrei para você E disse Eu vou me casar com você Esse dia finalmente Eu espero que seja assim Até a eternidade Até você for vontade No nome dele Te amo Sempre vou te amar O rec já está apertado Do meu amigo Bora lá Eu vou assim Eu quero do ar Cadê do ar Do ar Chega 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 Estão falando Carlinho Nem começou Já está Vem 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 Tá duro Faz o pix Faz o pix Bora Bora Mas contribuiu Bota aí Bota aí Vem 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 Seis, 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 seis... Oh, Pics! Não, pelo menos Deus, velho. Foi, foi, foi! Não, não, peraí, né? 20, 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 20! Não, pra vocês que vão casar, você pode estar aqui na barca, comer os integrantes, né? Nunca vi isso na minha vida, é exclusivo. Vou deixar ele, vou nem confirmar, cara. O que é isso aqui? O Dorão vai contribuir. É o maior maior agora. Tem que ficar me de jeito, é só o lugar. Tá falando é uma vez mais, né, foda-se. Sei, 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 sei! Que um eu vou tomar na minha vida? Sei, 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 sei. ó brota pro cameraman velho DO ZEST, TOZEST queste que que eu fiz com minha vida jesus debezezezezezezezezezezezezeze vira aqui vira aqui chemicals memória da id xixi parece que cês descarregadau aai rapazi Eita! Ainda bem que ela vai crescer. 100! 100! Vai lá, vai lá, carrega, carrega! Cante ele ai, vai. Seis que é forte, vai. Joga pra cima, hein, pô? Joga pra cima! Tá pesado! Tá bom, tá bom, eu não vou aguentar mais! Eu vou bater na lua! Vou bater na lua, Ernst! Com calma, Ernst! Chega pra cá, chega pra cá! Vai pra lá, vai pra lá! Vai pra lá! Oi, Cesar! Parece que deu ruim, hein? Calma, respira, vai começar agora! Calma, respira, vai começar agora! Ano, ano, ano! O dinheiro é quadriano! Ano, ano, ano! Vai, mano, acertou errado! Vai, mano, acertou errado! Mas é da hora que isso daqui! Pics! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, a amiga! Picota, picota! Aê, já foi! Massa, vai, a pessoa bonita! Tô metas em si! Se alguém precisar emprestar, depois vocês cortam. Calcula bem aí o frete. Ano! Ano! O dinheiro é cobertado! Ano! Ano! O dinheiro é cobertado! Ano! 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 Agora chegou uma vez a dançada aí, viu? Mano! Tá correndo! Vamos atrás! Vamos atrás! Vai! 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 Só entra! Só entra! Agora chegou o nome da Encheaba na mesa, então olha só! Sem, 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 sem Rapaz, eu não mereço a posição. Corta aí, meu bastão. Aado, aado, o dinheiro é pro Ricardo. Aado, aado, o dinheiro é pro Ricardo. Aado, aado, o dinheiro é pro Ricardo. Fix, 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 fix. Falar com a esboa, irmão. Falar com a esboa. Isso, isso! O dinheiro é com café! Sumiu! O dinheiro é com café! Fixer fix 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 fix! Vai sair, vai sair! É a primeira metade da gravada Pronto, tá aí Valeu café Vai café Vai Cícero Bora no DJ, bora no DJ Isso, isso, o dinheiro é co... É? Calma aí, não vai chegar aí Nós chega aí agora, calma Isso, isso, isso O dinheiro é co... Isso, isso, 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 o dinheiro é co... Olha a chama, ó E aí, e agora? Quem tá aí, ó Quem poderá te defender aí? Traz a carteira, faz o pico O dinheiro tá com a Thaís E eu tô lá nem pico, meu pai Nós catássemos agora Não seja por isso Não tem problema nenhum Quem já faz a resposta pra tudo de mim foi ele? Foi a primeira coisa que ele falou Vai lá, vai fazer o pix aí Daqui a quando nós vamos, vai voltar Eda, eeda, o dinheiro é co... 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 Ó, ó Eda, ea, aada, eeda... O dinheiro é co... O dinheiro é co... 100 reais Woooooo mujer Aqui está o exemplo de uma grande mulher. Ela ofertou um peixe, vão sair mais peixe O que que é isso Nao, pode dar o pedaço not Crimson Calma, calma! Só 100 reais! Grava até cara, meu amigo! Olha lá, já tá chamando lá! Dilo e ilo, o dinheiro é com Danilo! Dilo e ilo, o dinheiro é com Danilo! Que que é isso? Ouça, 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 ouça! Ouça, 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 ouça! Eita, Chefinho! Vai mandar! Vou comer o número de piso aí também, pode ser? Vou comer o número aí junto aí! Cortou pra ele não? Ô gravata! Dilo! Cortar um pedacinho aí! Guardar de lembrança! Calimira em todo mundo! Tá mirando em todo mundo! Aqui ó! Andra! Andra! O dinheiro com a Sandra! Andra! Andra! O dinheiro é com a Sandra! Andra! Andra! O dinheiro é com a Sandra! Cadê o João Henrique? Ele correu o banheiro! João Henrique! João Henrique, olha lá! Olha lá! Olha lá na frente! Andando devagarzinho! Vai atrás dele! Não se preocupe aí! Força! 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 E aí? É isso que isso! Aqui ó! Saiu o onço aqui, mano! Saiu o onço! Pera aí! Saiu! Aeeeeee! Vamo a Rael, Rael... Vou balançar aqui, tem. Já indo ao final, o preço do Rael tem. – Deixa eu te dar uma trocada aqui. – Ah, ali, o dinheiro é cu Giovanni. Ali! Ali! Ali, o dinheiro é cu Giovanni. Ali! Ali! O dinheiro é cu Giovanni. – Ah, ali! Ali, o dinheiro é cu Giovanni. – Ai, ali! Ali! O dinheiro é cu Giovanni. – Fix! 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 Oh! Mais uma notícia importante, o jantar está sendo servido, viu, Cleiton? Pois é. Sou pra você. Não é uma culpa, não é o Eduardo e o Eze. É o Tateiro. Ó, ó, ó. É agora, ó. Sim, 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 sim. É, ou Cell! Ó, é, ouça! Ó, é, ouça! Opa! Ekaí, mano. Milo, o dinheiro é que o Danilo! O dinheiro é com o Danilo O dinheiro é com o Danilo O dinheiro é com o Danilo Eu, eu, o dinheiro é com o Flamengo O dinheiro é com o Danilo O dinheiro é com o Danilo Rapaz eu sabia que ia chegar aqui Chegou junto aqui É com você mesmo O dinheiro é com o Danilo 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 Vou te falar uma coisa A primeira coisa exclusiva que eu vi Os caras lá fizeram o motivo E eles mesmos Montive E foi positivo aí A soma dos meninos aí Foi Rapaz já compensou isso aí Foi A gente não pegou nem um de 200 Eita rapaz, é mesmo 200, 200, 200 200, 200, 200 Vale Mas olha só 8, 200, 300 Olha o céu aí da promessa Valei para você que ognia deixa aqui CGI! O dinheiro é com o DJ! O dinheiro é com o DJ! Sobre-o adjacista Vai vai! Rapaz O dinheiro é com o DJ! Eu tô com medo desse tesouro que tá aparecendo na caixa de papel, pelo amor de Deus, tira esse tesouro daí Gente do céu, aceita Pix né? Aceita Aí ó, bem calculado Eu vou tirar alguma coisa daqui pelo menos, espera aí A gente espera quanto for, não tem problema Aí ó, DJ, 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 Tizinho! 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 É a frente, mano! É… Dá um baixobandalidade, né? A PIX, 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 PIX. Eu até tenho PIX. Não tem problema não, conta, 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 conta Eu tenho conta, eu tenho que comprar a dieta, eu não vou conseguir nada Passa aí que eu deposito Não tem Ah, tá aqui ó, pronto Edson, Edson, o dinheiro é com o Glekson Edson, Edson, o dinheiro é com o Glekson Edson, Edson, o dinheiro é com o Glekson Pessoal, só teiras Edson, o dinheiro é com o Glekson Edson, o dinheiro é com o Glekson Edson, o dinheiro é com o Glekson PIX, 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 PIX Amigo vai jogar o buquê, gente Se ela pegar o buquê Se a Dainara pegar o buquê eu não dou Eita Caraca O Luka já tá rouco já Já perdeu a voz já há muito tempo Dainara, se você pegar o buquê eu não dou o pix Dainara, não pega o buquê Não pega um pouquinho, deixa pra as 10 A Ato, o dinheiro é com o Renato! Ato, o dinheiro é com o Renato! Ato, a Ato, o dinheiro é com o Renato! Ato, o dinheiro é com o Renato! Aê! Parece que ele entregou o jogo! O dinheiro é com o Alex! O dinheiro é com o Alex! O que pode pagar então, Aline? Picks, 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 picks! Aê! O dinheiro é com o Aline! 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 Não deu tempo de ver quanto era! Ficou vendo? É Gabriel! Jesus tava vendo, Gabriel! É muito malandragem! É muito malandragem! É! Seu oferta é de coração! E de coração tem que ser assim no que você tem! Aê! Tô apertado! Já aperta, senhor! Solta o bolso aí! Abençoe essa vida! Vai ter que ser no vídeo! Picks, 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 picks! Olha! Dança, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Abençoe! Abençoe! Pena! Tudo que vai e volta, meu irmão, peguei no flagra, mastigando, todo mundo dançando, esse buch aí não é furado? Não, não é furado, é vazio. É furado. O que entra, sai. Já saiu já. Ah, não, filho. Eu tô olhando lá do círculo, mas mal concentrado na música. Falei, peraí, eu não tô vendo isso não. Eu não tô vendo não. Aí eu já saí, já liguei a câmera de brincar, mas não tem lógica, cara. Olha isso aqui, olha isso aqui. Bora. Quantas vezes hoje? Sei lá. Já perdeu a conta, né? Gente, esse cara não para, não. O cara comprar tá tipo dinheiro. Vem que eu quero. É assim, é assim. Aquele engole aqui, ó, já vai direto, tá? Transportando pra algum lugar. E aí? Olha, olha aí. Olha aí. Olha lá. Ué! Aperto lá! Vai, sessão. Vai, Thiago. É difícil gravar com você, porque só tem peça. Espera aí, vai ter um recado estampado aqui, ó. Dá like. Bem grande, pra ninguém esquecer. Hoje, Cícero. Biro remix. Natural. Mix natural, já tem feito na hora. Next Fallen. Não esqueci. Bixbox? Não, o Bixbox é diferente. Não esqueci, comece a novo. Vamos melhorar isso aqui. Aí, vai. Vamos! Yeah, yeah. Woo! 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 Vá, távam, love! Opa, távam! Vá, távam! Vá, távam! Vá, távam! Vá, távam! Vá. Vá, távam! Fica, fico! Fica, fico! Vamos lá! Fico, fico! Fico, fico! Fico, fico! Rapaz, depois de nós é nós outra vez! E outra vez que é bom! É isso aí! Fico aqui aí! Fico aqui aí! Fico aqui! Fico aqui! Cadê o homem? Sumiu, homem! Perdeu, homem! Perdeu, homem! Nomeu assim? Pode falar! Pode falar! Eu tô aqui, ó! Já tá te gravando, meu! É? Esse aqui é dovo demais! Sou eu! Grava direito, que a gente não tá bêbado! Essa festa nem é ótima por eles! Grava direito! Tem edição, mano! Vai! Está tudo sob controle Grava direito, Alec É isso aí, pessoal O casamento do Lucas É isso aí, gente As rosas que estão sobrando aqui É de graça Você só encontra aqui Agradecendo também a participação aqui De todos que fizeram parte aqui A Rede Eletroson Supermercado Carvalho Super Supermercado É bom que vai! Isso aqui é festa de crente Agradecendo também a força grande aí Com o nosso parceiro das Galáxias E é o tio do som, hein? Sonorização profissional Também trabalha de chapa, né? Faz tudo É isso daí! A noiva pegando o vento De boinha Autovolts Vamos rodar! Uh! Tchau! 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 A festa é nossa, o que você quiser, quem vier A festa é junto com você, o que você quiser AS 가능as A minha vida, deu a visibilidade Quem quiser Obrigado.